Fala aí galera, hoje vai ser um vídeo rapidão E pra quem quer saber, eu vou ser bem rápido Mas pra quem gosta de mim, nem que seja um pouquinho, cara Você assiste o vídeo inteiro Vou ficar indenamente agradecido, de verdade, beleza? Não vai ter vídeo amanhã, dia 28 de setembro, nem dia 29 A não ser que tenha alguma notícia de Pokémon GO bombástica Alguma novidade, que aí eu vou lançar, tá? Mas não teremos também as lives lá na plataforma Rochinha Que a gente faz, Tiger Games Back, se você não segue por lá Porque basicamente eu tô muito cansado Mas não é só cansado fisicamente, tá? Então agora é pra parte que a gente gosta de mim, que quer assistir Vou tentar abrir um pouco o jogo pra vocês Gente, eu produzo conteúdo pra internet São quatro anos que eu faço esse trabalho É um trabalho que eu faço vídeos de segunda a segunda Tem alguns dias sim que eu falhei Porque eu sou uma pessoa só Eu preciso produzir o vídeo Pensar no vídeo que eu vou trazer Tentar aí trazer de uma forma mais bacana Editar Preciso bolar um título Fazer toda a configuração no YouTube Que é difícil, não é fácil Também fazer a miniatura Ou seja, eu faço tudo sozinho Administro minhas redes sociais Tô fazendo live agora, de segunda a sexta Pelo menos duas a três horas por dia Mas junto com a quarentena Cara, minha mente tá pirando Basicamente, tá muito difícil E olha, queria que vocês entendessem um lado meu Que eu acho que eu tenho demonstrado pra vocês Que eu quero produzir outros conteúdos além de Pokémon Go Imagine você que você é um vendedor de jornal E você tá aí vendendo Cem jornais Por mês Só que aí, cara De repente Galera que tá comprando seu jornal Não parou de comprar jornal Começou a, de repente Comprar revista E aí, de repente De cem Jornais que você tá vendendo Você Vende Vinte Basicamente É o que tá acontecendo Com nós criadores de Pokémon Go As visualizações estão caindo Ah, tá, mas tem que se fazer por amor Sim, eu faço por amor Cara, eu amo Pokémon Go Só que também Canal Tiger Games É a minha empresa É o meu trabalho E se não gerar receita Eu vou ter que abandonar meu sonho E vou ter que voltar a trabalhar formalmente E eu não quero isso Então, é Tudo isso tá mexendo comigo Toda essa loucura do Pokémon Go Da pandemia Imagina um jogo que é pra sair na rua Você não pode Né Todas essas atualizações na Antique frustrantes Mais a situação do país que a gente tá agora É Mas o tempo que Às vezes eu fico Claro, eu tenho pessoas que Ficam aqui comigo Que me ajudam Que eu não fico 100% sozinho Mas existem momentos que sim Que eu estou sozinho Né Tá me deixando muito Muito assim Burnout O que é burnout? Sim, eu duvido o burnout Tô Tipo Extremamente cansado Mentalmente e fisicamente Então eu vou ficar esses dois dias Parece pouco Mas não é Gostaria de ficar mais Mas isso vai impactar diretamente na minha renda também Então eu vou tentar ficar dois dias Sem fazer nada Sem produzir conteúdo nenhum Pra ver se eu consigo relaxar um pouco Né Então Eu quero de verdade Que vocês comentem aqui embaixo Que tipo de conteúdo Adicional Que eu possa produzir dois vídeos por dia De repente eu tenho a oportunidade de Expandir e fazer um vídeo Seja de jogos mobile Seja de dicas pra celular Celulares pra jogar Jogar Pokémon GO Ou outros tipos de jogos Dicas de jogos Então eu tava tentando fazer Notícias de games Eu sei que meu Tem muito produtor de conteúdo Que já faz esse tipo de coisa Mas Eu gosto de jogar jogos Eu quero produzir alguma coisa diferente Relacionada ao mundo de games Eu quero que vocês Que já acompanham meu canal Fais assim Pô, comenta aqui embaixo Cara Tiger, eu acho que isso A galera ia curtir Me ajuda aí Vamos tentar expandir Eu quero expandir E eu quero trocar essa ideia Com vocês Que gostam do meu canal Que gostam de mim Que é Essa minha vida Eu não quero Eu vou continuar tentando Por mais que de repente Não tenha feedback Que não tenha comentários aqui embaixo Que não tenha gente aí Dando sugestão E dando like De repente numa coisa Que acha que a galera vai curtir Eu vou buscar de alguma forma Expandir O meu canal E continuar produzindo Com o Pokémon GO Tentar aí Nessa loucura Porque até a gente conseguir Voltar na rua E gravar E a gente poder ter aquela rotina Que a gente tem Ainda tá um pouco longe Da nossa realidade Da nossa realidade No momento Então é isso Tô abrindo as cartas Com vocês Espero que vocês Entendam Que vocês Comentem aqui embaixo Eu tô bem Mas eu tô precisando Desse tempinho De dois dias Se você de repente Tá vendo esse vídeo No futuro Então faz o melhor sentido Mas pelo menos Se você gosta de mim Você vai entender um pouquinho Do que eu tô passando E não é só eu Tem muito youtuber Que tá passando a mesma coisa Eu tenho certeza Que meus colegas A pessoa fala Pô tá Você não fala o nome deles É que são muitos Agora os criadores de conteúdo Tá De Pokémon GO Mas tem o Wesley Que eu adoro Tem o Enes Que eu adoro Tem o Felipe Que eu adoro Tem um monte de gente De Gengar Que eu adoro Enfim É difícil Tá Eu conto com o apoio De vocês Então Tamo junto Daqui dois dias A gente tá de volta Não sei se tem alguma notícia nova Comenta aqui embaixo De um conteúdo bacana Que a gente pode conseguir A continuar produzindo aqui E é isso Valeu gente Até quarta-feira Se não acontece nada Se cuidem E tamo junto